Mais aplausos! O que seria de mim? Mas se não me veste o seu calor O que seria do frio? O que seria de mim? Rosas violetas apazidas O cinza é o carinho Que venho por você Já que a solidão é uma água fora Por favor, vá embora E me deixe aqui Ao pensar em ti Grande amor Ao pensar em ti Grande amor Eu vejo o teu cheiro O calor verdadeiro Cresce em ti Louco por você O futuro salvou Para a mulher desejada A qualquer hora Até de madrugada Oh, rosa! 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 Minha mão, minha irmã, minha irmã